Um dia eu vou estar à toa E você vai estar na mira Eu sei que você sabe que, eu sei que você sabe que é difícil de dizer Mas o meu coração é músculo e voluntário e ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo gira e nos espera uma boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei Enquanto eu vou andando o mundo gira e nos espera uma boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei